Não há tristeza maior do que viver longe da pessoa amada Não há tristeza maior do que estar ausente dos caídos dela Eu vivo aqui amarmurado e não sei o que faço nessa minha vida Tenho vontade de deixar de turno e sair correndo pra encontrar com ela Eu vou amanhã bem cedo, estou decidido, não vivo mais aqui Eu vou deixar a cidade, vou buscar meu rei que está longe de mim Não há tristeza maior do que viver longe da pessoa amada Não há tristeza maior do que estar ausente dos caídos dela Eu vivo aqui amarmurado e não sei o que faço nessa minha vida Tenho vontade de deixar de turno e sair correndo pra encontrar com ela Eu vou amanhã bem cedo, estou decidido, não vivo mais aqui Eu vou deixar a cidade, vou buscar meu rei que está longe de mim É só modão raiz, né Raimundão? A gente é dona